José Júnior Alves tem 48 anos e está há 9 trabalhando nos Estados Unidos. Mora no estado da Pensilvânia. No mês passado, caiu da escada em casa, teve traumatismo crâniano e está em coma no hospital. A família acredita que ele seria melhor tratado no Brasil. A remoção teria de ser feita num jato com UTI e a família não tem dinheiro. O custo para nós levarmos ele para o Brasil é 135 mil dólares. A família não tem condições de arcar com essa despesa. A Janaína está há quase um mês nos Estados Unidos. Ela é funcionária pública e pediu férias para ficar com o irmão. Se ela voltar, ele ficaria sozinho no hospital porque não é casado e não tem família. Preciso voltar para o meu país, levar meu irmão para a gente cuidar dele. Ele já abre o olho, ele já sorri para a gente. Então, isso é um milagre de Deus em nossas vidas. A assessoria para assuntos internacionais do governo do estado disse que espera receber um contato formal da família do goiano que está em coma na Pensilvânia e depois tentar alguma providência. E essa providência é apenas acionar o Itamaraty em Brasília e o Itamaraty oferecer algum suporte para ele lá nos Estados Unidos. Trazer o paciente para o Brasil seria quase impossível. É complicado porque não existe orçamento público para esse tipo de ação no exterior. Fazer a retirada, a remoção. Isso falando em termos do estado de Goiás. Mas não se sabe se eventualmente seria possível isso através do governo federal. Mas então, para poder auxiliar a família a solicitar isso com o governo federal, nós temos que obter um contato formal para poder falar em nome e fazer os pedidos. Outro goiano, Paulo Sardinha de Oliveira, teve um infarto fulminante na Tailândia, mesmo muito jovem, com apenas 33 anos. A família quer ajuda para trazer o corpo ao Brasil. Infelizmente, meu tio veio a falecer no sábado lá na Tailândia. Ele estava de passeio a férias com os amigos. Possivelmente foi um infarto, mas eles estão averiguando para ver realmente o que foi que aconteceu. É bem difícil trazer ele para o Brasil, então a gente fez uma vaquinha para a gente arrecadar o valor total. Em euro seriam 20 mil euros e em reais seriam 120 mil reais. Então a gente fez uma vaquinha para tentar conseguir esse valor, porque é um valor muito caro. E a nossa família, infelizmente, não consegue arcar com todo o custo. No caso do goiano que morreu na Tailândia, a ajuda do governo estadual se resume ao pagamento da cremação do corpo e o traslado das cinzas para o Brasil. E mesmo assim, a família também tem que entrar com um contato formal com a assessoria internacional. O valor que é liberado para o prestador de serviço é o valor referente ao que seria o menor orçamento de três para cremação e repatriação de cinzas. Isso é o valor que é liberado. O prestador de serviço que receber esse valor pode ser complementado para que sejam feitos outros trabalhos, no caso, em balsamamento, a urna específica para transporte internacional, porque tem todas essas regras que encarecem muito. O que o governo pode arcar por lei é o valor da cremação e da repatriação das cinzas. A sobrinha do Paulo acredita que, se tiverem mais tempo, podem juntar o dinheiro que precisa para trazer o corpo para a Goiânia. A gente fez essa vaquinha para conseguir realmente fazer tudo o que a gente pode para trazer ele para cá. Então, cerca de 20 dias, 20 a 25 dias, ele vai vir para a Goiânia. Se Deus quiser, tudo vai dar certo.